Leilani Neubar nunca imaginou se apaixonar por uma mulher. Muito menos que esse amor invadiria sua vida depois dos 50 anos. Eu não tinha a menor ideia do que viria a acontecer comigo na maturidade. A jornalista se casou muito jovem com o primeiro marido. Ela tinha apenas 20 anos quando subiu ao altar com o Olívio Petit. Foi ao lado dele que Leilani experimentou a maternidade pela primeira vez. Mas o casamento não durou muito tempo. Eles se separaram quando ela completou 26 anos. Mas Leilani praticamente emendou um casamento no outro. A apresentadora estava com 28 anos quando consumou uma nova união. Com o segundo marido, a jornalista teve mais um filho. E a relação foi bastante duradoura, 22 anos. O término aconteceu por causa de um desgaste no relacionamento. Leilani ficou completamente arrasada com a separação. Na época ela tinha 50 anos e seus planos pareciam ter ido por água abaixo. Eu sofri muito. Tinha planejado minha vida com ele, envelhecer com aquele homem. Lembro que na época falei pra minha terapeuta. Cara, sonhei a vida inteira envelhecer com o marido. E tudo naufragou. A jornalista já estava se preparando pra viver sozinha quando a vida a surpreendeu. E aos 50, um pouco depois, eu me descobri apaixonada por uma mulher. Mesmo sendo algo desconhecido, ela se permitiu. E aí resolvi experimentar, resolvi viver essa paixão. Quando assumiu a relação com uma mulher, as pessoas acharam que ela sempre foi gay. E foi infeliz enquanto estava casada com um homem. Mas a atração por uma pessoa do mesmo sexo foi totalmente inesperada. Eu era feliz com minha vida sexual, amorosa, matrimonial. Só que aí eu me separei e de repente as coisas começaram a acontecer e surgiu essa outra emoção. Outro sentimento. Uma outra atração que eu nunca tinha pensado. Se me perguntam, você nunca teve tesão em mulher? Não, não tinha. Quando esse sentimento aflorou, ela estava vivendo outro momento. E olhando de maneira diferente para as emoções. Acho que foi algo que surgiu no momento em que eu estava priorizando a delicadeza amorosa e a harmonia. Então, de lá para cá, eu venho tendo relações homossexuais. Hoje, aos 63 anos, Leilani namora com Gaia Maria. Elas estão juntas desde 2021 e costumam postar várias fotos nas redes sociais. A jornalista não liga para a opinião alheia, mas exige e luta por respeito. Cada um ama quem quer e todos devem respeitar o amor do outro. Leilani garante que é muito feliz ao lado de Gaia. Na terceira idade, as mulheres costumam se sentir menos desejadas. A jornalista, no entanto, não sofre com isso na relação. E hoje em dia eu tenho uma namorada e a vida está boa demais. Não tenho nada para falar não, viu? Não sei o que é não ser desejada. O que achou da vida amorosa de Leilani? Acha possível encontrar um novo amor na terceira idade? Acha possível encontrar um novo amor na terceira idade? Obrigado.